A vereadora Estela Almago tocou em dois pontos importantíssimos da gestão pública municipal aqui na Tribuna Livre da Câmara Municipal. Vamos começar pela questão de acomodação de acordos políticos já na Endurbi, no DAE, visando a prefeita Suelen Rossini ter mais gente próxima dela em 2024. A campanha já começou, o que falta é que a população se alerte para isso e que também o parlamento fique atento a esses movimentos. A volta do Luiz Carlos Valle que presidiu a Endurbi foi candidato, agora volta para o DAE, o DAE que está sempre no alvo das críticas. Isso é muito importante que a gente fique atento, porque o cabide só está mudando de guarda-roupa, mas ele se mantém. A volta da mãe dela para o Fundo de Solidariedade, criando esse primeiro mamismo que ela inaugurou aqui na cidade de Bauru e um ano depois de ter sido candidata volta também. Obviamente são arranjos eleitorais, são pessoas que se colocam para o processo eleitoral ou ajudando ou deixando de atrapalhar. Essa composição não tem a ver com os interesses públicos, não tem a ver com a republicanidade que a gente espera de quem está à frente de uma cidade de 400 mil habitantes. Então isso é muito importante, nós temos que ficar de olho nisso. Nós estamos falando de espaços públicos, de vagas, nós estamos falando de cargos, estamos falando de recursos públicos, isso é muito importante. A vereadora também coloca na área de cultura, que a despeito de andamentos, de fiscalizações de programas que não saíram, de questões de acidentes com os músicos, valor de bolsa, reclamação do Conselho de Cultura, tem a contratação agora para o primeiro de agosto, 410 mil reais, só do cachê pessoal de Luana Santana e aberto o edital hoje, nesta data que estamos gravando, de 3 mil reais para bandas locais. É esmola, é um incentivo para que o artista local não se coloque e não dispute, porque se você descontar aí o que ele precisa para fazer essa produção, e se você pegar em 3, 4 pessoas dentro de cada um desses projetos, nós estamos falando de um valor irrisório. Ninguém sustenta a família, ninguém se mantém com esses valores. Isso é um desincentivo à produção política, cultural, musical, artística, local. E no contraponto, você fazendo uma contratação por dispensa de um show como o do Luana Santana, nada contra o artista. Agora, com os 500 mil, que é só de cachê, aí você coloca aí a produção, palco, iluminação e tudo mais, que a gente sabe, isso vai passar de 700 mil. 700 mil, você mantém uma vida artística, cultural, na cidade de Bauru, iluminando, movimentando, levando cultura e arte para todas as praças da cidade durante o ano todo. Isso é política cultural. Então, no terceiro ano de governo, lamentavelmente, mais uma vez nós temos que constatar que Bauru não tem uma política cultural, uma política de produção cultural, de incentivo à cultura no âmbito do município. Isso é muito triste. Muito obrigado, vereadora Estela Almarco. Se você quiser ver a apresentação, a fala da vereadora na íntegra, é só ir na página da TV Cano Bauru no YouTube. Está tudo em vídeos.